E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos de volta aqui na sexta-feira, então sextou aí pra nós, né? Uma boa sexta-feira e um bom final de semana aí. Enfim, rapaziada, trazendo pra vocês a atualização aqui desse maravilhoso game que é o Filph. Então, família, o link desse jogo aqui vai estar no primeiro comentário fixado pra vocês baixarem, beleza? E tem o nosso Telegram, o nosso Discord, isso já tá ligado já, não precisa nem explicar mais. Enfim, deixa o like também nesse vídeo aí, que já garante aí, né? O almoço de amanhã. Tô brincando. Então deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, caso vocês ainda não tenham ativado. E se você tá ativado também, desativa, né? Ativa de novo, que o YouTube é bugadão. Enfim, tem o nosso segundo canal também na descrição aqui, vai estar o arroba, só clica lá e ir lá pro nosso canal, que estamos de volta lá com paródias todos os dias e hoje mesmo vai sair também. Muito obrigado aí. Enfim, atualização aí pra vocês, atualização boa aí, veio com algumas correções, algumas cenas boas diferentes e cenas extras. Enfim, o jogo é muito legal mesmo, um dos melhores jogos aí com interações aí de mapa. O jogo, ele é um mapa, só que ele é bem simplificado, é só de sair de cômodos e tal. É um jogo bem fácil de se jogar, não é complicado. Então, pra quem achar ruim mapa, este aqui é um dos melhores de mapa, de mapa, que você pode jogar aí, enfim. Joguem o jogo aí, depois vocês comentem aí o que vocês acham, se vocês curtiram ou não, caso vocês ainda não tenham jogado, né? Claro. E pra quem já jogou, né? Atualização aí pra vocês, vou estar disponibilizando o save também, qualquer coisa lá, comentem e deixem o feedback aí que a gente vai estar dando aquele suporte, né? O devido suporte e vai na nossa aba de comunidades que a gente solta lá, enquetes, pra vocês estarem fazendo votações lá também e interagindo também mais com o canal, beleza? E é isso, família, comentem aí qual jogo vocês querem ir no próximo vídeo, porque hoje saiu muito jogo bacana. Enfim, já estou trazendo as traduções aí pra quem não conhece, a gente tem um site também, então o jogo sai tudo lá no site. Pra quem não tem interesse de baixar pelo link aqui, tem o nosso site. Enfim, entra no nosso Telegram que vocês vão estar por dentro de tudo. Muito obrigado aí, valeu, falou e fui.